Qual será o assunto que tá rolando ali desse... Eu fico me prendendo. Que de sua mãe e seu pai tá conversando com o papai Noel? Eu não sei de hoje que ela conversa, velho. Tá conversando o quê, papai? Com o papai Noel? Não, papai Noel aqui. Tá contando umas coisas a ele aqui. Tá contando aqui? Tá conversando o quê com o papai Noel? Ué, ele tá falando da teca. O que é que tem a ver teca, mamãe aqui? Essa teca tá procurando pela teca. A irmã mais velha dela. A Lígia é um amigo do seu pai. É, que vaselhou com ele. Será que papai é... Deixa pra ele. Ele não conhece a teca. Ele não conhece a teca não, mamãe. Ele mora no Polo Norte. Como é que ele vai conhecer sua irmã, mamãe? Oi, oi. Realmente espantada. O pai não é lindo ele? Não é? Tá vendo? Tá onde é ele? Tá onde é ele? Do Polo Norte. É muito. Gostou dele? É dovinho ele, é? Não. Tem mil anos. Mil anos? É. É nada. É, já perdi as compras. Tá novo. Mas ele não morre, não. Ele não fica velho, não. Nem morre. Ele fica velho. Não morre. É. Oi? É mesmo? É, pai. É. Tá vendo? Ele é o espírito do Natal. Entendeu? Aí como o Jesus Cristo tá nas outras casas, as famílias mais humildes agora, manda ele pra ficar com a gente. É uma dona vizinha. Né? É um montão, assim, um monte de criança, né? É. Mamãe tá encostada com o Papai Noel. Olha, gente, que coisa mais genuína de se ver. É bonito ele. É, então... Fofinho, ó. Ai, minha gravação. Fofinho. 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 Andréia, você fez, foi? Ah, eu já tava num desejo tão grande, lasanha. Come essa lasanha, hein? Cadê? Tá lindo. Gostou? Fofinho. Eu sempre uso vermelho no Natal. Eu nunca usei branco no Natal. Ei, vai se arrumar você aí com o de coé? Vou já, tô terminando aí. Eu vou lá no quarto. Vai se arrumar, não. O que é que tem aqui ainda? Já estão assando a lasanha, olha aí. Ave Maria, pra mim, Natal sem lasanha. Com arroz. Lucas. Não tenho pai, não. Meu pai é ele. Mamãe tá encantada com o Papai Noel. Pedi um presente pra ele. Poxa, que foi? Eu tô encantado com o Papai Noel. Viu mais uma vez. Vamos fazer foto com o Papai Noel depois da ganhar. Lucas, bota na guarda, pra levar no pegueiro. Ah, meu cabelo, pra ele. Eu amo ele, amo ele. Lu é ciumento. Eu amo ele, mas eu amo ele. Mas eu amo, eu amo ele. Mas não pode, não. Mas, 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 escuta, escuta. Olha, o Lucas, ele é meu, meu, é meu, meu. É meu, é meu, é meu. É, mas é meu, mas é meu, mas é meu. Ele é meu, é meu, mas ele é meu, é meu. Gente, é Natal, Natal, é Natal, é Natal, é Natal. É Natal, meu Deus do céu, é Natal. Espírito Natalino. E Natal, 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 Natal. E aí